Eu fico feliz que a casa tenha avaliado e entendido isso, que o princípio da isonomia não estava sendo preservado no Tribunal de Contas naquele momento e que a gente deveria fazer justiça, aprovando a conta de alguém sim, teve algumas falhas, mas que não foi nada que viesse a comprometer, ficou provado que não houve irregularidades com questão de fraudes, de licitação, não houve, não houve dolo, não houve crimes. Então, assim, ficou claro de que as falhas não eram justificativas, plausíveis para a gente reprovar as contas. Eu fico feliz de que a casa tenha compreendido isso. Vereadora, dos 17 parlamentares que compõem a casa do Dr. Magno Silva em Carpina, 16 foram favoráveis, apenas uma abstenção que foi do presidente da casa. Era esperado, por vossa excelência, essa quantidade de votos favoráveis? Não, a gente sempre espera de maneira positiva, né, que as pessoas compreendam. Claro que a gente fica muito mais feliz quando a gente entende que todo mundo compreendeu onde é que estava a falha do Tribunal de Contas. Eu fico muito feliz e é isso. Um forte abraço e muito sucesso. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos. Pronto, é a reportagem, a participação do vereador é a Cássia do Moinho, reportagem é de Naldo Tavares.